Eu quero voar a gente em balçózinha. Essa é a loja. E sem a loja. Quero ir comigo. Anda. Andy O convóio é vital, sem mim não pode partir Faz as suas paragens, tem horários a cumprir Destino, vida minha, na minha estrada o meu trajeto Tenho que seguir ao infligio e ao certo Histórias, memórias, a minha conta sem parar O ouvido começa e eu paro para contar O ser, o amor, a ligação com as estrelas Tempo para vê-las, pouco para contá-las Talento nem sempre caminha com o sucesso A estrada do tempo, essa não tem regresso Fazer tem um preço, evitar tem um preço Sem que se diga que é o mais certo, é o caminho inconcreto E este projeto sem preço Faz parte do meu trajeto 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 Obrigado.